Boa tarde, queridos amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, eu tô aqui gravando o filme Vozes do Céu 26 As Aparições de Nossa Senhora da Piedade das Dores em Castel Petroso, vou até mostrar pra vocês aqui como é que tá a mesa Olha só, muitos DVDs, tá? Que eu já tô gravando pra vocês E vocês já podem adquirir ligando aqui no telefone do Santuário ou mandando mensagem pelo WhatsApp e Telegram pro Dijales e pra Vanusa, tá bom? Peçam que o filme está muito lindo Eu terminei esse filme hoje às quatro e meia da manhã, tô muito cansado, deu um problema no final do filme Eu tive que regravar o filme de novo em DVD, passei a manhã toda só fazendo isso E agora que o filme realmente ficou prontíssimo, sem nenhum problema E eu já tô aqui gravando pra vocês, tá? Então já peçam aí no telefone do Santuário que a gente já vai poder enviar pra vocês E quem vier aqui na Festa da Rosa Mítica de Domingo já vai poder adquirir o nosso filme aqui, tá bom? Ofereci os méritos desse filme novo que eu fiz em primeiro lugar pelo meu pai Carlos Tadeu Que é a pessoa que eu mais amo nesse mundo E depois também por todos vocês, meus queridos amigos Um abraço, um beijo no coração E que Nossa Senhora da Piedade de Castel Petroso abençoe vocês Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço